O Turismo em Juiz de Fora foi o tema debatido nesta quarta-feira, 21 de outubro, durante a segunda audiência pública do período. A reunião foi proposta pela Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Foram convidados representantes do Conselho Municipal do Turismo, empresários, produtores culturais e representantes da Prefeitura. A gente pode considerar que tem muita coisa que ainda precisa ser feita. Que o turismo em Juiz de Fora ainda está muito acanhado, de forma muito tímida e que precisa ser melhorado. Por quê? Porque o turismo está trabalhando de uma forma isolada. Então uma sugestão nossa é que os conselhos trabalhem de forma integrada. O turismo, a educação, a saúde, ao conselho da mulher, ao conselho do idoso, porque juntos de uma forma integrada a participação vai ser muito maior. De acordo com o vice-presidente do CONTUR, a ausência de voos comerciais no aeroporto da Serrinha é um dos pontos que prejudica o turismo na cidade. Com a redução até a exclusão dos voos no aeroporto da Serrinha, o que houve foi uma redução também na logística de transporte, especificamente aeroviário, tanto de passageiros quanto de carga, que poderia ser melhor aproveitada pela cidade. Então, na verdade, nós estamos perdendo com isso. Ele também criticou a falta de envolvimento de alguns setores para o crescimento do município. São limitações de N natureza, né? A parte de ausência de informação estatística, seja de qualificação da mão de obra também. Então são pontos a serem melhorados de uma forma geral. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Para o secretário de desenvolvimento econômico de Juiz de Fora, a revisão no plano de turismo vai beneficiar a cidade em vários aspectos. Ele ainda citou quais atrativos o município possui para fomentar o turismo de forma expressiva. Turismo rural, o ecoturismo também, a questão do turismo de evento e negócio associado ao turismo cultural, ao turismo de natureza. Eu acho que o caminho está dado, a gente precisa institucionalizar todo o setor para que a gente possa atrair investimentos para o setor. Em 2014, Juiz de Fora contabilizou 237 eventos de turismo. Este ano, até o mês de outubro, já foram 415. Apesar do crescimento, os números não agradaram a comissão de turismo aqui da Câmara. Nós não podemos aceitar esse crescimento acanhado. Nós temos que ter um desafio maior. Nós temos que ir à frente e procurar ter uma fonte de turismo melhor na cidade. E quem vai ganhar é o povo Juiz de Fora. E quem vai ganhar é o povo Juiz de Fora. E a gente vai ganhar dinheiro. A gente vai ganhar dinheiro. Obrigado.